O Ultimato chegou para as lendas do UCM, esse foi o fim de uma era para o início de outra agora é o momento do legado, assumir o protagonismo, momento da passagem de manto foi o que o final de Ultimato mostrou com o Steve Rogers entregando o escudo para o novo Capitão América Sam Wilson mas e se eu te falar que o Steve pode continuar aparecendo nesse universo mesmo do UCM? vem comigo que eu vou te explicar e você vai bolar o seu IP está protegido? não sei, peraí você não sabe o que é o IP do seu computador? também não sei então talvez a sua segurança na internet está comprometida, o IP é basicamente sua identidade virtual sempre que você conecta seu PC à internet é criado um número de IP e sempre que você acessa sites, jogos ou qualquer outro conteúdo na internet o seu IP fica exposto e isso permite que empresas como o Google por exemplo saibam onde você está e quais seriam seus interesses, por isso você sempre vê propaganda e anúncios em português quando você está no Brasil e para quem está fora como eu, vejo inglês, mas agora pensa se alguém pode ter os seus dados e a sua localização, por que ele não poderia fazer um mau uso disso? é aí que entra o NordVPN, ele é um programa que vai te ajudar muito o NordVPN funciona como uma espécie de intermediário que recebe seu IP, guarda ele nos servidores deles envia para os outros sites ou pessoas um dos IPs dos vários servidores que eles têm ao redor do mundo mas sabe qual é o mais legal? você simplesmente pode mudar a sua localização por exemplo, você quer acessar um conteúdo que está disponível para os Estados Unidos como algumas séries da Netflix por exemplo, basta você escolher um servidor americano e shazam, você vai poder ter todo acesso ao conteúdo, já que o site vai entender que o seu IP é dos Estados Unidos graças aos servidores da NordVPN, você também pode ter uma maior segurança na hora de conectar em Wi-Fi públicos e várias outras vantagens, ah e se você acessar o link que está aí na descrição, você ainda vai ganhar um desconto de 75% no plano de 3 anos e um mês grátis, dá uma conferida aí Ei Nerd Trunks, Peter aqui, olha só, peguei uma camisa, achei que era da Carol Danvers, mas agora que eu estou vendo que não é mas ninguém vai reparar, burrice o assunto hoje é Capitão América, galera o contrato do Chris Evans, o Capitão América com a Marvel Studios acabou mas não significa que o ator não possa voltar algum dia, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a alguns anos e mesmo que não seja uma volta definitiva para sempre, nada impede ele de fazer mais umas pontinhas em alguns filmes olha o exemplo da Natalie Portman, a Jane Foster, ela saiu do elenco brigada, ela estava brava rapaz, ela saiu lá bolada e ela voltou para fazer um pontinho ultimato, estava lá ela levantando a caminha imagina o Chris Evans que teve um boom na carreira por causa da Marvel, aquilo ali é uma família para ele, sabe o cara tem uma tatuagem junto com os atores dos Vingadores originais, pô tem um monte de coisa, o cara realmente ama aquilo tudo então é esperado que ele não abandone o papel, tipo para sempre, ok, para sempre que eu estou falando até porque o Capitão América não está morto, ele só está velho, sabe, tipo vocês, não é igual a mim é provavelmente inativo, mas ele não está morto, ele ainda vive dentro do UCM continua sendo muito ligado ao Sam Wilson e ao Bucky Barnes e talvez nem precise o Chris Evans botar a cara ali para atuar, ele pode de repente gravar só as falas por voz já que aquele rosto todo enrugado dele, o Joe Russo, diretor de Ultimato, falou que era 95% CGI ou seja, dá para manter um Capitão Vovô aparecendo sem precisar do Chris Evans no set de filmagem e tem precedente para isso nos quadrinhos, sim galera, temos um Capitão América velho nos quadrinhos, totalmente ativo porque que eu estou falando isso galera, o Capitão América ficar velho é uma referência a um arco recente das histórias em quadrinhos em que ele perde o soro do super soldado, não está mais no sangue dele e passa o escudo e o manto de Capitão América para o Falcão, é o Sam Wilson caso continue seguindo essa linha, caso o UCM continue mantendo nessa adaptação aí o Steve ficaria de certa forma ativo ainda, seria uma figura de liderança assim nos bastidores por trás, sabe, controlando ali de repente dando umas ordens ali, até cairia na porrada se fosse preciso rapaz, nos quadrinhos o Coroa manda bem pra caramba, mete a porrada em geral ele ia para ação nos quadrinhos, estava aí com o Deadpool direto, com a equipe dos Vingadores o mundo podia estar acabando, ele estava lá tretando com o Tony Stark, botando essa rivalidade né que não tem fim de ir, aliás o Capitão chegou a usar uma armadura e escudo de energia nessa fase para compensar a velhice, apesar disso eu imagino que eles deem mesmo uma esfriada no personagem eu acho que vão deixar um pouquinho fora, o arco dele está completinho no cinema, já acabou teve um final bonito, não é verdade? agora tem que abrir espaço mesmo para uma nova geração provavelmente o Steve Rogers deve fazer mais ou menos o papel que o Nick Fury vem fazendo desde a queda da SHIELD fica escondido na dele, aparece às vezes ajudando com decisões, dando uns conselhos e o Sam vai precisar desses conselhos para voar por conta própria, para ele ter as próprias asas, agora dessa vez é metaforicamente para ele ser líder dos Vingadores, quem sabe, não é verdade? quer dizer, eu imagino que deva ser ele o líder porque não tem mais o Steve nem o Tony, eles eram os dois cabeças da equipe vai ser legal de ver essa evolução do Falcão como personagem, mudando de um seguidor coadjuvante para uma figura de liderança botar ele como líder da equipe, acho que tem tudo a ver, de novo galera, se liga, o rosto que vocês viram dele velho é 95% CGI então isso aí não precisa nem do Chris Evans para fazer esse personagem, bota qualquer um com 95% CGI que você vai achar que é o Capitão América ali então não precisa pagar cachê para o cara, entendeu? essa é a minha ideia do que pode acontecer, do que deve acontecer só que não é impossível do Steve voltar em plena fórmula no final da próxima grande saga do UCM pensa galera, todos esses 22 filmes concluíram em Ultimato vem por aí uma fase novinha, e o grande finale dela pode presentear os fãs com a volta do primeiro Capitão América do primeiro Vingador, afinal o último filme introduziu a viagem no tempo então não tem nada mais que seja impossível cara, isso é muito maneiro, tudo agora é possível como é nos quadrinhos, você entendeu? o filme finalmente pegou essa parte dos quadrinhos e botou pra lá pode vir Steve Rogers jovem de outra realidade, ou da realidade principal mesmo, pode ser rejuvenescido vocês notaram que o túnel quântico do professor Hulk é uma fonte da juventude, vocês já perceberam isso aquilo é uma fonte da juventude, existe nos quadrinhos também cara, nos quadrinhos tudo é possível e o filme tá começando a pegar esse embalo de tudo é possível, sabe? aquele túnel regrediu a idade do Homem-Formiga pra quando ele era bebê avançou pra idoso e nem afetou a mente do cara tanto que quando ele volta pra idade normal ele se lembra de ter virado criança e velho você tá entendendo? ou seja, a mente era a mesma eles podem pegar o Capitão envelhecido, rejuvenescer ele pra adolescente ou a idade que ele tinha e ele ainda vai manter toda a memória dele basicamente o Capitão só não é rejuvenescido se não quiser uma última possibilidade que eu penso é mais polêmica, mas vamos lá e se o Steve Rogers velho fosse na verdade um screw? oh my god, calma que eu explico cara a Marvel já vem dando indícios há algum tempo já de que quer adaptar essa saga invasão secreta, rapaz, invasão secreta nos quadrinhos é uma mega saga mega saga, maior que infinito pra você ter noção ela é gigante, pegou todo mundo os screws já foram introduzidos no filme da Capitã Marvel alguns até caíram na terra lá nos anos 90 dá pra especular que outros deles podem ter vindo e ficado no planeta até hoje se misturado lá com a sociedade e o grande plot da guerra com esses aliens é você simplesmente suspeitar que qualquer pessoa possa ser um deles eles podem copiar até o DNA de outro ser vivo cara, quando você copia o DNA você copia tudo, tudo, basicamente tudo não tem como diferenciar quem é screw de quem não é e a gente viu como eles se infiltraram facinho dentro da SHIELD logo se a Marvel quer dar um clima de tensão e desconfiança nessa história alguns personagens importantes que a gente sempre conheceu precisam na verdade serem screws disfarçados a gente tem indícios do Nick Fury ser um screw, né? se lembra aquele negócio da torrada invertida na diagonal? ah Peter, mas aquilo é coincidência rapaz, aquilo é coincidência, a senhora é coincidência o cara fala, pra você descobrir que eu sou screw basta você me ver comendo torrada na diagonal aí você volta no filme da era de outro ele tá comendo torrada na diagonal? pode ser coincidência, mas cai entre nós cai entre nós, não precisa ninguém saber é uma senhora coincidência tudo bem e é possível que depois da volta do Steve velho Steve Rogers velho ele possa ter sido substituído em algum ponto por um screw quem sabe até ter sido morto porque galera, se algum personagem vai ser revelado como alien ele tem que ser alguém descartável e considerando que Chris Evans realmente não volte pro papel é uma forma de ainda guardar grande surpresa pra impactar e surpreender os fãs do cinema tipo, deixa eu fazer uma linha de raciocínio aqui mais ou menos bolando agora o Capitão América volta pra viver com a Peggy Carter no meio desse percurso por ele ser talvez o marido da agente Carter ele é substituído por um screw podem fazer um roteiro em cima disso porque ela tinha conhecimento, ela tinha acesso direto a SHIELD podem substituir ele por um screw e ele volta velho como um screw e de repente eles descobrem que aquele Capitão América é um screw e partem em busca do verdadeiro Capitão América e percebem que ele tá de repente em cativeiro alguma coisa assim, tô dando só uma suposição maluca aqui e quem sabe não esteja da forma perfeita na mesma idade, por quê? porque o soro do super soldado nos quadrinhos praticamente pausa o seu envelhecimento então quem sabe o screw conseguiu clonar o Capitão América sem o soro do super soldado e aí sim envelheceu rapaz isso aqui foi de bônus essa teoria que eu acabei de pensar que maluquice enfim, se você me perguntar Peter qual a teoria que você acha mais provável eu acho provável sim que ele vá voltar que ele vá de novo rejuvenescer como aconteceu nos quadrinhos a gente viu ele velho durante muito tempo nos quadrinhos depois a gente percebe que ele volta a agir ele volta a ter o manto do Capitão América é isso que o filme tá fazendo o filme tá adaptando exatamente o Capitão América velho dos quadrinhos por que não? Nerd muito obrigado, não esquece o joinha pra dar aquela força fera pra mim obrigado de coração por esse joinha por tudo que vocês têm feito esses dias muita coisa bacana chegando então se inscreve no canal porque o canal agora vai pegar fogo galera, tem tanta teoria pena que eu não consigo colocar todos os vídeos por dia senão tem muito vídeo é muita coisa bacana que tá chegando aqui então se inscreve no canal a sua inscrição é muito importante ativa o sininho também obrigado de coração por isso, tamo junto daqui a pouco eu tô vindo com mais um vídeo e conto com você aqui já já até a próxima, fui! Música 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 Música